Olha, a gente volta a falar agora com o repórter James Almeida, que traz mais informações sobre as inscrições do concurso da Assembleia Legislativa do Piauí, que encerra um amanhã. É com você, James. Muito bem, Juliana. De volta e olha, aqui não vale aquele ditado, né, que o brasileiro vai deixar para a última hora. Então, aqui não pode, tá? As inscrições do concurso terminam amanhã e, pelo jeito, não vai ter prorrogação, não. Então, quem quiser fazer este concurso tem que correr realmente e o prazo termina amanhã. Mas, para falar mais detalhes desse concurso, a gente está aqui com o doutor Marcos Patrício, que é presidente da Comissão Organizadora do Concurso e da Procurador aqui da Assembleia Legislativa do Piauí. Então, doutor Marcos Patrício, bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho da importância, né, por que é importante a Assembleia Legislativa do Piauí fazer esse concurso público neste momento? A mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, atendendo um chamamento do Ministério Público, que é feito praticamente para todas as repartições, é, determinantemente, tomou um posicionamento de realizar um concurso que talvez seja o maior concurso dos últimos tempos, feito por uma instituição pública no nosso Estado. Um concurso em que houve uma grande preocupação com a formação técnica, buscando atender exatamente as situações em que essa casa mais precisava de servidores, com especificação, com compromisso em preencher as lacunas técnicas do exercício da casa. Nós entendemos que esse é um grande avanço, inclusive a casa agradece. logo depois de havermos um incentivo à aposentadoria de muitos servidores, onde cerca de 170 servidores de carreira se aposentaram, de forma que, existindo as vagas, existindo a necessidade, existindo a boa vontade da administração em realizar um concurso de qualidade, e nós estamos oferecendo à sociedade piauiense brasileira um dos maiores concursos que o Estado do Piauí já ofertou nos últimos tempos. Acreditamos na lisura do processo, confiantes de que a banca que foi escolhida tem a experiência de ter realizado o concurso do Tribunal de Justiça. Há uma grande preocupação em atender as reivindicações e os posicionamentos dos órgãos de controle, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público e da sociedade, através da ouvidoria da Assembleia. Então, nós estamos muito confiantes que o concurso irá ser concluído dentro de um processo completamente revestido de legalidade, de compromisso, de seriedade e, acima de tudo, objetivando o interesse público. Então, Marcos, só para a gente relembrar as fases do concurso. Termina amanhã as inscrições e tem mais alguma fase importante que o senhor quere chamar a atenção dos candidatos? Não, termina as inscrições amanhã. Acreditamos que não vai haver prorrogação do prazo, a mesa ainda não se manifestou, mas nós acreditamos por isso porque é muito rígido os prazos a serem cumpridos. Tem as inscrições, tem algum recurso, algum procedimento, enfim. A prova está prevista para o dia 14 de janeiro, de forma que o prazo é muito curto e nós entendemos que amanhã encerra essa fase. Como é que o senhor já tem ouvido o retorno da sociedade sobre o concurso? Há muitas dúvidas, muitos elogios sobre isso? O questionamento é necessário. Rousseau dizia que reivindicar não é apenas um direito, mas um dever. E a sociedade reivindica. E é através dessas reivindicações que a gente aperfeiçoou o processo. Mas a Assembleia teve o cuidado de procurar o Tribunal de Contas, buscar no seu órgão de controle, inclusive no setor que administra a admissão de servidores, a orientação. Eles, inclusive, apresentaram pontos a serem corrigidos, foram feitas as correções. Enfim, há uma preocupação em acertar. Só não erra quem não faz nada. Mas realizar objetivamente, com compromisso, é o que a comissão do concurso, a mesa da Assembleia e o poder legislativo que a Unes está buscando nesse processo. Então, mensagem aos concurseiros. Estudem, virem noite, revisem, respondam questões. Eu fui professor de cursinho mais de 10 anos e uma das melhores formas de estudar, depois que você revir a matéria, é revendo questões. E se esforcem, que é uma oportunidade extraordinária de vitória e de aprendizado. Doutor Marcos, muito obrigado pelas informações. Bom, gente, as inscrições podem ser feitas, só a gente lembrando que podem ser feitas até amanhã. No site da Assembleia Legislativa do Piauí, você tem todos os detalhes, tem link para fazer as inscrições. E boa sorte aí para você que vai tentar essa vaga aqui para ser um servidor da Assembleia Legislativa do Piauí. Juliana, são essas as informações que a gente traz. Bom dia para você. Bom dia você de casa. Obrigada pelas informações, James Almeida. Um bom dia para você também.